Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri isso é um chute e o design é um chute eles não estão aqui eu vou deixar aqui 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 Certo, agora vou mostrar aqui. Ei, veine com os números. Tem alguns números aqui? Entre hermanos. Chega mais conces. Está com quantos? Ante 2200, e se você apenas comprar nele? Isso é 1600. 1500 para 600. Aqui é, se você quiser ir de ver. Se você tiver alguma dúvida, pode também. 0305 96 98 468 468 Certificado 2,3 designs Quale do fabric Correto Crinkle Prinkle Estevez design Estevez design Colour Estevez Esse é um crinkle. Esse também é um crinkle. Quais prix são? R$ 2600. R$ 2600. R$ 1500. 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 R$ 45. R$ 500. E vamos fazer o acre. Que nem só Black color Esse é o 0.21 Será que é o 0.21 Será que é o 0.21 Será que é o 0.21 Se deixar deixar a virgem e virgem do 0.26 Não, não tem o 0.21 O 0.22 Esse é o 0.21 Esse é o 0.21 É o 0.21 É o 0.21 É a superar É o 0.21 É o 0.22 É o 0.21 algumas peças. o que é? o que é? é o que é? ou é? ou é? ou é? o que é? você tem o seu celular? você tem o celular também? e quem está recebe? é o celular o celular E o que tanto é como vocês achando E este é hoje davioleta cheiauchen E o que vocêS seizure? $1840 Ok, waar cebня será Irman, quem é isso? Isso é você